9 horas e 6 minutos, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou no início de junho as diretrizes para a venda direta de etanol pelas usinas aos postos de combustíveis. Mas a questão divide opiniões. O setor ainda aguarda a resolução, mas para alguns especialistas, a venda direta de etanol pelas usinas aos postos de combustíveis pode sim beneficiar o produtor rural, mesmo que indiretamente. Isso porque haverá queda nos custos com o transporte, como explica o presidente de uma cooperativa instalada no interior de São Paulo. Com essa venda direta da usina até os postos, evitará o transporte até Paulinha e depois voltar para os postos para ser comercializado. Então, essas duas ida e vindas se tornará mais barato e ter uma economia no preço do etanol. Isso também trará mais competitividade ao etanol, com isso a população terá um preço mais barato, o consumidor final será beneficiado por causa dessa baixa do preço em comparação à gasolina. Para o presidente da Copla Cana, a venda direta das usinas para os postos de combustíveis tem alguns pontos a serem considerados. Um deles é a fiscalização por parte do governo sobre a arrecadação, já que com a liberação haverá um número maior de postos comercializando diretamente com as usinas. Como que ele vai ser beneficiado, o produtor? É tendo o preço mais barato, lógico. Vendendo mais, o estoque não vai pressionar os preços do etanol para baixo, né? Então, isso aí seria uma boa medida. Não adianta a gente aumentar o consumo de hidratado e cair o da gasolina, cair muito da gasolina, porque também pode ser que se aumentando esse percentual que você aumentaria na venda de hidratado, cairia no percentual que você coloca na gasolina. Então, tem que ver um ponto de equilíbrio disso aí. Mas o setor está dividido. Para a união da indústria de cana-de-açúcar, a venda direta não é viável para o produtor. Ele terá que recolher os mesmos tributos que as distribuidoras de combustível, terá que ter uma estrutura de logística para entregar esse produto aos postos de revenda, terá que ter uma equipe de analisar crédito e contabilizar esses volumes de vendas, ou seja, o ganho não vai praticamente existir em quase na sua maior totalidade. Vamos aguardar para ver se de fato existe esse mercado e que tamanho ele será, que na nossa visão será inferior a 5%. Muito obrigado! Obrigado! Obrigada! Obrigado! Obrigado.